Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é o segundo vídeo de Evangelion. O nome desse vídeo aqui do filme, no caso, é Evangelion 2.0 You Cannot Advance. Eu não sei a data do lançamento, deixa eu ver a data do lançamento. A data do lançamento foi em 2009, uma década já. Esse filme aqui, quando eu vi ele pela primeira vez, eu gostei demais, demais, demais. Sabe por quê? Porque eu gosto da Rey. E o desenvolvimento do arco da Rey ali, do aprofundamento da relação dela com o Shinji Kari, da criação de personalidade dela, de afeto, me animou bastante. E o fim desse filme é genial. Eu adoro o fim desse filme, que é o terceiro impacto. Olha na cara. Enfim, o terceiro impacto quase concretizado. E eu já explico por que o terceiro impacto, isso é explicar direito. Explicar nas coisas também, tudo bem. Bora lá. Esse filme aqui, ele continua a narração, pode-se dizer assim, lentamente de reconstrução do anime, entre aspas, reconstrução do anime, em parte remake, muito mais reboot, porque fica com vários elementos outros, como por exemplo, reorganização de alguns anjos, reorganização da Mari, que vai ser introduzida no Evangelion, com os dois pés, que ela tem até uma pontinha aqui, menção honrosa, no anime, acho que no mangá, mas ela nunca aparece de verdade. Agora, nesse filme, ela apareceu. E apareceu, assim, como uma personagem principal. Então, isso é fundamental. Já gravo a tela pra vocês darem uma olhada também em algumas coisas aqui. Mas a Mari, ela enfrentou o terceiro anjo. O terceiro anjo é dito pelo Kaji que ele tava só o esqueleto. Ele já tinha sido todo controlado, todo decomposto, todo mexido. Já tava sob controle. Ele tinha aparecido e tinha sido aprisionado. Aí ele escapa. Na Europa, acho que Alemanha. Não sei qual país europeu que tá ali. Ele escapa. E o protótipo de Eva, junto com a Mari, vai lá e derrota o anjo, né? Então, a Mari é introduzida já sendo uma personagem forte, que gosta de pilotar o Evangelion. E é muito conhecedora de todos os segredos da Cili, ou os segredos do cenário. Ela conhece mais do que todos os outros pilotos. Ela conhece mais do que a Suka, mais do que a Arui. A Aria quase não sabe nada. A Aria é só uma boneca, entre aspas. O Shinji, com certeza, não sabe nada de nada. Então, ela sabe até mais do que a Misato, talvez. Ela é muito bem informada, a Mari. A Mari, ela entra ali já com o conhecimento profundo do Eva. Ela é realmente muito forte no anime. Ela é introduzida de maneira muito forte. Vou gravar a tela pra vocês. Depois eu passo as informações. Mas isso que é importante pra quê? Tem aqui, os anjos que aparecem no mangá. Os anjos que aparecem no primeiro anime. E os anjos que aparecem no filme. Então, vamos lá. A lista dos anjos. O Adão, a Lilith, o Sashel, o Shamiel. Sashel, Shamshel, o Ramiel. Que foi até onde foi o primeiro filme. O Gragiel, ele desaparece. Não é mais utilizado nesse filme 2. O Israfel, ele aparece. E leva um couro, né? Leva um couro, não leva? Ou ele também não aparece? Não, 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 não. Ele não aparece. Ele é chutado. Ele é aquele anjo que é clonado em 2. Esse Israfel, jogado pra escanteio. Aparece o Matarael. Matarael pra introduzir a Asuka. Asuka introduzida com ele. Depois o Sashakiel aparece também. Que é uma cena muito interessante nesse filme 2. que ele cai do espaço. Ele cai de verdade como um cometa. Um meteoro, ele ia destruir a Nerve. Ia destruir esse Tokyo 3. Só que o Shinji detém ele com o campo AT. É bem legal essa combate. Que é o combate onde os três lutam juntos. É um combate bem dinâmico. Eu gostei bastante da apresentação desse anjo no filme. O Matarael, infelizmente, ele só tá ali pra dar destaque pra Asuka, sabe? Asuka tá aparecendo. Aí tem outros que aparecem também no anime, né? Que são todos do anime. Tem Irael, Leiliel, Bardiel. O Bardiel aparece também no filme. Zaruel. O Zaruel também aparece nesse filme aqui, nesse 2.0. Aí tem só o Arael, o Asmisael, o Tabis e o Lillin, que são os humanos, né? Os Lillin não é bem anjo. São os humanos, que é a forma dos anjos com alma do conhecimento. Junto ao conhecimento, né? Junto à sabedoria. Aí no mangá, tem alguns que não tem também. Por exemplo, o do mangá não tem aqueles do meio aqui, ó. O Sandaraná e o Matarael não aparecem no mangá. Nossa, engaguejei. Mas tem o Bardiel. O Bardiel é importante. Por que o Bardiel é importante? Porque ele é um anjo que desperta dentro de um Eva. Isso é muito importante. E o Zaruel é o meu anjo preferido. Eu adoro esse anjo. É, sério, eu adoro esse. Por causa do que ele faz com a Asuka, que é por causa do que ele faz agora no filme também. No caso contra a Mari, que a Mari consegue despertar o Eva, né? Ela tira o lacre de humanidade do Eva e torna ele uma besta, uma bestialidade. E transforma ele num ser completamente monstruoso, pode ser assim. Aqui tem no caso do Rebuild, né? Os anjos. O Adam, o First Angel, que é o Kaoru. Tem o Second Angel, que daí vai ser a Linit. Ah, é tudo por... Não tem nome, é tudo por número. Porque os caras são preguiçosos. Fé da mãe. Mas enfim, apareceu aqui no segundo filme até o décimo anjo. Até o décimo. No caso, quatro anjos aqui. E também, apareceu esse aqui também, nesse filme. Então são cinco anjos nesse segundo filme. E esses três apenas no primeiro filme. Contando, logicamente, com essas aqui que não contam muito. Porque, enfim, esquece. Entenderam o que eu tô falando, né? Então, legal pra caramba. A batalha do anjo, mais legal, talvez. Comparado com o anime e com o mangá, o filme é fraco, tá? Pra deixar bem claro. Ele não consegue transmitir tanto quanto o anime ou tanto quanto o mangá consegue. Ou quanto o próprio reboot, o primeiro reboot lá, o remake, sei lá. Que fez o fim, um fim diferentão, né? O primeiro fim diferentão de Evangelion em animação, que foi os filmes lá. Então, esse segundo filme, eu tinha um afeto muito grande por ele. Mas, vendo de novo, eu percebi que o primeiro filme consegue ser melhor do que esse filme. Eu acho o primeiro um pouco melhor. Sendo sincero, eu acho o primeiro filme, o 1.0 sendo melhor. E o segundo, não muito pior, mas bom também. Por quê? Porque é muita coisa, é muita informação. Ele fica muito apressado. A Asuka fica pra escanteio o filme inteiro. Tem poucas cenas onde ela ganha destaque. Quais são as cenas que ela ganha destaque? Principalmente na conversa com a Misato. E na aparição dela. Mas a Asuka fica completamente pra escanteio. Só vai fazer sentido ela ficar pra escanteio no segundo filme. No terceiro filme, é onde ela ganha muito destaque. No terceiro filme, eu lembro que ela tem um grande protagonismo. A Mari, por ela estar sendo introduzida, ela tem que ganhar destaque. Ela tem que ganhar um pouco de, digamos, mistério. E ela ganha um bom mistério. A Mari é muito bem introduzida em Evangelion. Eu acho que todos os desfechos dela saber como deixar o Evan Berserker. Ela saber de um monte de segredo, de um monte de coisinhas a mais que os outros pilotos não sabem. É bem legal. O problema disso também é como o anjo que desperta ali, o anjo dentro do Evangelion. Dentro do nono anjo, no caso. Que tem o nome de Bardiel. Como esse Bardiel desperta, no anime clássico ele mata o Toji. Toji. O que é Toji o nome dele? Deixa eu ver se tem aqui o nome dele. Ah, cadê? Não tá aqui numa anime list. Sacanagem, viu? Enfim, acho que é Toji. É o amigo do Shinji, da escola que dá porrada nele. Porque a irmã dele ficou em coma, quase em coma. Foi pro hospital por causa de umas batalhas que o Shinji teve. Ah, não, 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 não. Não vai ter. Toji, deve ser Toji. Vou procurar no Google, que sou de raiva. Yeah, Toji. Eu não errei o nome. Ah, minha namorada é tão ruim assim, pelo menos para o Evangelion. Então, o Toji, ele morre no anime clássico. Spoiler, para quem não sabe. E no caso, ele estava pilotando com uma quarta criança, se eu não me engano. No anime clássico. Aqui não, aqui ele vai direto para escanteio. Ele não participa dos testes em Novas Crianças. Porque tem a Mari, porque tem o Kaoru, que também vira piloto. Tem o Kaoru na Lua com o sexto Eva. Que é um Eva, digamos, o ápice do Eva. O Eva da Cili, que é o Eva feito para fazer o terceiro impacto. Só que o terceiro impacto, de acordo com as regras, da Cili. E tem o impacto, que é o desfecho de terceiro impacto no fim desse anime. Que é quando o Shinji faz o que eu adoro. O Shinji vira gente. Não que eu não goste do Shinji, mas ele vira gente de verdade. No fim desse 2.0, o Shinji, ele olha assim, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou mais fugir. E ele põe, assim, toda a força dele, todo o caráter dele, toda a estrutura psicológica dele. Toda a raiva dele e toda a gentileza dele em relação ao Aroei. E Aroei, ele tem todo um contato com Aroei, porque lembra a mãe dele. Porque ela é clonada da mãe dele, é claro. Mas, enfim, lembra a mãe dele. Então, ele tem todo um esquema de afeto com Aroei, que vai sendo desenvolvido nesse filme. E eu gosto. Ele não é muito bom, porque ele é muito rápido. O filme não dá conta de desenvolver passo a passo. Mas ele tem as chaves, os momentos bons, os momentos de alta, pode ser assim. Tem o momento da fuga dele, que é o momento depois que ele destrói o Uramiel. Ele praticamente mata a Asuka nisso. Que a Asuka estava sendo o piloto de teste do Uramiel, em vez do Toji. E a Asuka, ela foi fundida com um anjo. Ela fundiu, ela foi corrompida por um anjo. Tanto que o corpo dela foi reconstruído, eu não sei como, em laboratório. Depois que ela quase morreu, meio que não morreu ali, com o Eva 01, que é o Eva do Shinji. Com o plug dummy, que é o plug que deixa ele no automático, deixa ele em Berserker. Controla ele de maneira descontrolada, liberta os poderes dele. Para uma torre de comando, de comando no Eva. E ele fica em forma bestial, porque o Shinji não queria lutar contra o Uramiel, que é aquele anjo dentro do Eva. Porque ele estava sabendo que a Asuka estava dentro desse Eva. Ele tem todo esse conflito, depois que o pai dele força ele a presenciar esse massacre. Que no mangá e no anime também é melhor. Nesse anime aqui não é bom, nesse filme não é tão bom assim a batalha do Uramiel. Mas, ainda assim tem algum peso. E ele está totalmente traumatizado, porque ele praticamente teve que matar, com as próprias mãos, embora não diretamente, a Asuka. Quase matar, no caso que ela não morre, porque mudaram o esquema do anime. O Hideakiya não mudou tudo. Mas, esse esquema faz ele fugir. Ele é fugido, ele é praticamente um... Bom, tem um nome para militar, né? Que não abandona o cargo. Ele foi... Não, Motin. Ele fez o Motin. Ele teve o Motin. Ele tentou destruir a central da Nerve na porrada com o anjo dele, o 01. Ele tentou. Teve Motin. Isso foi legal. Teve outra coisa, antes da fuga também, que foi a... Ele foi exonerado, né? Exonerado? Eu não sei. Ele foi expulso da pilotagem, de ser um piloto. Ele só volta a ser um piloto na emergência, que é quando está o décimo anjo, que eu vou pegar o nome do décimo anjo aqui. Eu já esqueci, como sempre. O décimo anjo, que é o Zaruel. Quando o Zaruel ataca, e o Zaruel aqui está muito forte, está muito legal. Eu adoro o Zaruel do Eva clássico, do mangá. E eu adoro esse Zaruel também. Esse Zaruel aqui, quando ele consegue vencer a 02, que é o Evangelho da Mari, que é o Evangelho também da Asuka, né? Está sendo pilotado pela Mari. E tem aquele esquema que fica um pouco estranho, porque o Evangelho da Asuka, que é o 02, que é o Evangelho Vermelho, ele tem a alma da mãe da Asuka. Entretanto, a Mari consegue controlar ele perfeitamente. Já no caso do Evangelho 01, que é o do Shinji, que tem a alma da mãe do Shinji, ali dentro. Não. O sistema Dami, ele não consegue controlar esse Eva na segunda vez. O Eva, ele bloqueia o controle externo. Ele trava. O Gendo fica putaço, porque ele não consegue mandar esse Eva para o combate contra o Zaruel. E aí, o que é legal disso? O que é legal é que o Shinji volta, porque ele estava indo embora da cidade, estava evacuando a cidade. O anjo ataca, ele volta. Aí o Shinji entra de novo no Evangelho e aí ele salva o Arei. Isso é fenomenal. A Arei, ela foi comida, literalmente, digerida, aniquilada pelo Zaruel. Ela foi aniquilada. O Zaruel, ele detonou com o Evangelho da Mari. Ótima batalha em Berserker. Foi muito louco. A Arei, ela deu ali um suporte. Ela estava assim, com o Eva Zero... Eva Zero Zero dela é um Eva protótipo. Uma Eva bem mequetrefe, posso dizer assim. Ela foi ali se sacrificar. Estava ainda com um braço a menos, entre aspas. Porque o braço dela estava todo danificado da batalha anterior que ela teve contra aquele anjo que caiu no planeta. Contra o anjo do Zah... Zahiel. O Zah... Zahakiel. O Zahakiel, aquele anjo lá que ela perdeu um braço. Não sei como ela perdeu o braço. Ela estava com o Eva dela danificada. Enfim... Uma parte de Adão, posso dizer assim. E o Eva é parte da Lilith. É um clone da Lilith. E a Arei, ela é um clone do Adão. Posso dizer assim. Ele junta o Adão e a Lilith. Junto do Evangelion. E isso dá o despertar. E o Gendo e o Kari tinha esse plano. Ele tinha esse projeto. Ele falou... O meu plano, ignorando a Cíli, é ter a Arei aqui. Arei como parte de Adão. Entendeu? Como um clone do Adão, entre aspas. E um clone da mulher dele também. A minha mulher dentro de um clone da Lilith. Que é o Eva01. Que tem todos os macetes do Gendo e Kari fazendo os esquemas. Para ele fazer o próprio terceiro impacto pessoal dele. Que não tem a ver com a Cíli. Isso fede muito. No Evangelion clássico. No filme do Evangelion clássico. Que é aquele filme que é o último filme do reboot. Alguma coisa lá. Que o Gendo... Que o E.D.A. Kiano fez. Para consertar, entre aspas. A franquia. Porque a franquia foi boicotada pelos otakus chatos. Então. É muito interessante ver o Gendo e o Kari reformulando o plano dele. A relação dele com o filho. Porque ele é seco. Ele é escroto. Ele fala para o filho dele. Se você tem um objetivo. Você vai no objetivo com os dois pés. Você vai no objetivo e ignora tudo que tiver na tua frente. Porque o seu objetivo é mais importante do que qualquer outra coisa. Ele fala isso na cara do filho. Ele fala para o filho. Faça isso. E o filho faz isso. Quando ele faz o Terceiro Impacto. Só que. No fimzinho do filme. O Terceiro Impacto é evitado pelo Kaoru. Que desce do céu com a Longinus. Com a lança que neutraliza a conexão entre Adão e Lilith. E meio que evita que acontecesse a... Digamos. O Apocalipse. Porque ia ser o Apocalipse. O Shinji ia perder o controle. Ele ia reformular. Que nem no fimzinho. Do Evangelion. Do filme anterior. Ele ia fazer a mesma coisa. Até o Terceiro Impacto. Todo mundo ia perder a forma física. Ele ia reconstruir o mundo de acordo com a vontade dele. É isso que ele ia fazer. Só que qual a vontade dele naquele momento? Eu não tenho a mínima ideia. Porque ele simplesmente queria salvar a Arei. A Arei perdeu o corpo físico dela. Ela perdeu o corpo físico dela. Ela foi digerida pelo anjo. Ela entrou em fusão com a Lilith. Com o corpo dela. Quando ela foi abraçada e resgatada pelo Shinji. Literalmente ressuscitada, entre aspas. Mas ao menos rematerializada. Pelo Shinji com Eva 01. Então isso é bem interessante. Eu adorei a premissa desse filme. Quando eu vi pela primeira vez. Porque dá para fazer umas coisas muito loucas com o cenário. Quando você mexeu com o Terceiro Impacto. Mexeu já com o Kaoru. Já fez um esquema ali da Nerve direto contra a Silly. E eu fiquei muito curioso para o Terceiro Filme. E é por isso que o Terceiro Filme me desapontou demais. Porque o Terceiro Filme para mim. Ele vacila muito. No plot, na narração. No enredo do negócio. A matéria bruta do negócio. É bem diferente do que eu pensei que ia ser. Então o Terceiro Filme me deixou bem desapontado. Pode dizer assim. Porque eu fiquei com muita expectativa. Porque eu gostei do primeiro. Porque o primeiro ele retoma as coisas. Reembasa. Reestabelece o que é Evangelion. O segundo filme ele continua. Trabalhando com o que é Evangelion. Aprofundando. Mexendo umas coisas aqui. Uma coisa ali. Introduzindo a Mari. Eu achei legal. Aprofundando um pouco a Rei. Eu achei legal. A Asuka ficou um pouco para o escanteio. Tudo bem. A Misato e o Kaji. Fazendo a relação deles ali. É legal. Ou o pai do Shinji. O Gen do Ikari. Também fica com uma espécie de. Densidade nova. Em relação aos conflitos que ele tem. Com seus objetivos. Até a Katsuragi é bem interessante nesse filme. Então o filme ele funciona. Ele não é tão bom quanto a série de anime. Quanto o mangá. Porque ele é muito rápido. Ele tem muita informação. E ele não desenvolve com a dramaticidade adequada a todas as coisas. No entanto. Ele tem uma coisa que é inspiradora. Que é uma espécie de retirada da zona de conforto do Evangelion. E pôr para uma nova perspectiva. E essa perspectiva estava com tudo para dar certo. Pelo menos de acordo com a minha expectativa no terceiro filme. E o terceiro filme me decepcionou bastante. Então eu vou rever o terceiro filme. Vou tentar entender ele com uma outra. Um outro olhar. Para ver se ele não me decepciona de novo. E o quarto filme que eu não vi ainda. Para ver se ele de fato tem uma mensagem. Uma relaboração do cenário de Evangelion. Desse reboot aqui. Como é que vai desenvolver. Como é que vai concluir isso aqui. Até o momento. Eu estou pacificado com Evangelion. Está tudo bem comigo. Por que que eu tenho? Cagnoene fazendo um negócio. Não sei. Enfim. Estou pacificado com Evangelion. Está tudo bem. Acho que o segundo filme é bom. Em geral. Ele consegue desenvolver bem as coisas. Infelizmente. Ele não tem tempo hábil para fazer tudo perfeitamente. Ele ficou um pouco enrolado em alguns momentos. Tanto que eu acho o primeiro filme um pouco mais coeso que o segundo. Mas funciona. Funciona bem. E aí eu estou na expectativa do terceiro para rever. Porque eu esqueci já muitas coisas. Mas rever o terceiro filme. E dar uma conclusão final em relação a. Essa conexão do segundo para o terceiro filme de Evangelion. Aqui no caso 3.0. Que eu vou ver na semana que vem. E daí eu faço o review dele. Mas a trilha Sonora está muito ótima. O Tadda Rikaru como sempre. Salvando o dia na trilha final. As trilhas dentro do anime. As hostes dentro do anime. As cenas de humor. Que o ideia que eu não consegue instituir também. Começa da cena da Asuka. Tomando banho. Pempen. Pempen é o nome do pinguim? Que ativou o nome do pinguim. Pempen. Então. E o Pempen. Atrapalhando a Asuka no banho. É bem da hora. Funciona. Então. Está bem equilibrado o filme. Está bem funcional em todos os sentidos. Tanto na parte de condução. Quanto na parte de atmosfera. Quanto na parte de desenvolvimento de novas coisas. De mistério. O filme tem tudo como uma ponta de partida. Para algo que deveria ser grandioso no terceiro. E é aí que eu vou rever o terceiro. Para falar de novo com vocês. Ou comigo mesmo. Para ver o que eu vou dizer do terceiro filme. Então. Trilha sonora. Animação. Fluxo narrativo. Eventos. E como os eventos são organizados. Como eles são novidades. Reorganizados. No sentido de reconstruídos. Do anime. Do mangá. Principalmente do anime. Para esse reboot. Para essa nova versão de Evangelion. Tudo ok. Então. Não sou hater. Aceito. Acho bacana. Acho uma tentativa bem válida. Não vejo nenhum tipo de grande prejuízo. Em relação a. Qualquer tipo de coisa assim. Que prejudique de fato o filme. Ou de fato a nova abordagem. Do RDA aqui ano. No filme. Não sou hater de maneira alguma. Desses dois primeiros filmes. Aliás. Eu adoro o que eles fizeram com o arco da areia aqui. Realmente adoro. Acho a introdução da Mari muito boa. Acho que outros personagens secundários. Ficaram bem apresentados também. Como o Jean de Kari. Com o próprio Shinji. Embora um pouco mais. Perdendo um pouco de espaço. A Asuka jogada para o escanteio. Tudo bem também. A Misato e o Kaji. Tudo bem também. O Toji. Infelizmente. Ficou ainda mais para o escanteio. Ele virou só um grande amigo. Que fica lá. Dando suporte para o Shinji. Porque o Shinji é piloto. Né. Do Evo e tal. E os amigos dele ficam bem secundários. Mas não tem como fazer isso em um filme tão curto. Então. Eu respeito. Que tem um obliterado. Um pouco a relação. Entre o Shinji. E as pessoas ao redor. E deixando o Shinji bem mais focado no trabalho dele. Enquanto ele amadurece como adolescente. E se liberta das garras expectativas dos adultos. E de fato se torna quase independente nesse terceiro filme. No segundo filme. O terceiro filme ele decai de novo. Eu lembro né. O que é uma pena. Tô procurando uma imagem de capa. Que é essa. Vocês não perceberam isso né. Tô funcionando pra achar uma imagem de capa do. No vídeo. Mas é isso aí pessoas. Obrigado por me ouvirem. Era mais ou menos o que eu queria falar. Vou cortar aqui depois. Eu acho a imagem. E até o filme 3. Pro fórum do anime. Pra vocês. E é isso aí. Obrigado por me ouvirem que me ouviu. Deem a opinião de vocês. Quem tem opinião sobre o anime. Vejam o anime. Eu acho que é válido. Critiquem ele. De acordo com a nostalgia de vocês. Se vocês forem muito. Pessoas vinculadas a material original. Tipo. Mesma coisa que os. Os caras que assistiram o Digimon agora. O Digimon novo. O Digimon novo. Ele é bem diferente. Porque é um reboot do original. As pessoas estão muito vinculadas ao primeiro. E elas não veem o reboot como algo válido. Elas tem um preconceito. Mas o reboot não é ruim. Em a manga ele é a mesma coisa. Se você ficar muito vinculado. A série original. Ao afeto. A. Assim. A sua paixão pela obra original. Seja ela no mangá. Seja ela no anime original. Você vai ter dificuldade em abrir os olhos. Pra uma coisa nova. Uma nova perspectiva. E eu acho que isso acontece. Muito com fãs. Que são fãs demais. Como eu não sou tão fã assim. Não que eu não seja. Mas eu sou mais equilibrado. Eu consigo desvincular. Embora sim. Eu tenha críticas contra os filmes. Tenha críticas como eu elaborei aqui. São poucas. Mas eu tenho. E o 3. Eu tive um mal estar do cão. Pra ver. Eu realmente tive um mal estar no terceiro filme. Vou ver de novo. Eu vejo o que eu faço agora. Beleza? Então é isso aí pessoas. Até mais. Falows. Tchau. Tchau. Tchau.